Pessoal, boa noite. Quem conhece a minha trajetória política sabe que desde vereador nunca foi afeito a ficar respondendo ataques, invenções, agressões, mentiras. Mas aquelas que beiram a insanidade, que beiram a loucura e, por que não, mal-caratismo, precisam sim de algumas respostas. No último final de semana eu recebi um link do blog do Garotinho, onde ali ele relata mais uma mentira dele, porque ele é um grande mentiroso. Ele relata uma suposta conversa, de uma suposta gravação, ou seja, uma invenção atrás da outra, que beirou a insanidade, a loucura e o mal-caratismo. E por isso precisa sim de uma resposta, resposta essa em respeito à população. Garotinho, olha bem dentro do meu olho. Você é covarde, você é maldoso, você é mentiroso, você desrespeita as pessoas e você é medroso. Você usa de artimanhas, você usa de desrespeito para atacar as pessoas e para inventar histórias sobre a vida das pessoas. A população campista está cansada desse tipo de política, está cansada desse jogo sujo, rasteiro e nós temos que dar um basta nessa história. É por causa de pessoas como você que hoje Campos paga uma conta. É por causa das suas irresponsabilidades, das suas maldades, que hoje a cidade paga essa conta cara de viver numa crise financeira jamais vista na nossa cidade. Quero dizer para você que se você quiser me atacar, vem me atacar, vem me atacar, porque eu prefiro sofrer os seus ataques do que você ficar fazendo maldade com a nossa cidade. E se em nome da nossa cidade eu precisar te enfrentar, eu te enfrento quantas vezes forem necessárias para defender a população campista.